Eu estou fazendo esse armarinho, na verdade é um criado mútuo, vou passar para vocês as medidas como que eu montei. Aqui vocês podem perceber, eu usei a madeira, que eu cortei o sarrafo de 1,5 para 1,5 de espessura. Ele tem 60 de altura, frente ele tem 35 e de lateral ele tem 25 centímetros. Aqui eu colei Duratec, é uma madeira que você encontra muito em guarda-roupas. Aqui eu colei papelão, nessa última aqui eu colei Duratec também. Pode perceber que eu usei o grampeador aqui, mas você pode estar usando pregos também. Se você for usar só papelão, eu aconselho você colocar mais um reforço aqui por baixo. Mais uma outra madeirinha dessa para dar reforço aqui. Eu vou estar pregando esses canudos de dois em dois, com a distância de dois centímetros de um par para o outro. Essa frente aqui vai ficar aberta, então não vai ter necessidade de estar colocando os canudos. Eu vou fechar somente as laterais e as costas da peça. Para colar os grambos, você pode estar utilizando o grampeador de tapeceiro ou até mesmo a cola quente. Canudos colados. Para a trama mais larga do armarinho, eu cortei aqui meia tira de papel, na largura de 12 centímetros. Vou estar utilizando aqui esse caninho de barraco, mas você pode estar utilizando a agulha de tricô número 8 ou até mesmo o cabo de sombrinha. Vou fazer o canudo. Se você quiser canudos maiores, assim você pode estar unindo um canudo no outro, para eles ficarem maiores. Eu vou tramar de dois em dois. Antes eu dou uma amassada aqui no canudo. Aqui, pessoal, você pode começar do jeito que você quiser. Vou colocar os dois assim. Passo por baixo. Primeiro par. Se sobrar uma ponta, depois você vai eliminar ela. Aí você vem, passa a cola quente aqui ou vai grampear as duas juntas aqui. Vai dar a volta. Só que aqui você vai ter que passar a cola quente, porque se você grampear vai aparecer o grampo depois. Então, aqui você passa somente a cola. E dá sequência na trama. Você vai dar sequência na trama do mesmo jeito, por baixo e por cima. E assim você vai intercalando as tramas. Pronto. O excesso de pontas você vai eliminar depois. Antes de colar as pontas, você vem acertando eles, colocando no lugar. Olha, já cortei todos os excessos de pontas. Toda essa parte que está parecendo a madeira, eu vou estar cobrindo com tiras de jornal. Aí depois eu vou estar colando um canudo aqui, para contornar. Aqui na lateral também. Vou vestir também toda a prateleira aqui da peça. Já colei as tiras de papel aqui nas prateleiras. Aqui eu colei um canudinho para o acabamento. Nas laterais também eu fiz a mesma coisa. Aqui eu colei dois canudos. Aqui vai uma trança de seis pontos, que eu vou deixar o vídeo para vocês aprenderem a fazer. Vou escolher um canudo da ponta. Passo por baixo do segundo. Ficou por cima do terceiro. Passo por baixo do quarto. Ficou por cima do quinto. E passo por baixo do sexto canudo. Aí eu volto aqui na beirada, pego o primeiro. Passo por baixo do segundo. Por cima do terceiro. Por baixo do quarto. Sobrou duas pontas. Eu pego essa última ponta e volto ela para cá. E agora é só fazer isso. Assim eu vou fazendo até atingir o tamanho que eu preciso. A trança eu vou colar aqui. Contornar inteirinho essa parte de cima. E também vou colar aqui para contornar a parte de baixo. Você pode estar utilizando cola quente. Pronto. Já coloquei as tranças. Aqui em cima, pessoal. Aqui eu vou colar de dois a três canudos. Para cobrir a união da trança com a parte de cima aqui, da madeira. Se você achar necessidade, você pode estar colando papel em cima. Como essa parte que não está tanto danificada e eu vou ter que pintar depois. Então eu não vou colar uma folha inteira de papel aqui não. Vou só fazer o acabamento aqui com os canudos. E aqui na parte de baixo também, na madeirinha, eu vou estar colando também tiras de jornal. O acabamento da parte de cima está pronto. Pronto. O latex já secou. Depois eu passei o betume aqui na peça. Deixei 30 minutinhos secando. Para tirar o excesso do betume, eu vou umedecer levemente um pano com solvente. No caso, vou utilizar o agarraço. Vou passar de leve para deixar ele manchado. Pronto. Já tirei o excesso aqui do betume. Fica essas manchas aqui mesmo. Agora eu vou estar invernizando. Vou estar utilizando aqui o verniz marítimo. Mas você pode estar utilizando outro verniz também. Prontinho, pessoal. Peça invernizada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. A você que sempre me acompanha, meu muito obrigado. Até o próximo passo a passo. Até o próximo passo.